Olá pessoal, bom dia, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá e eu vou trazer para vocês agora um relato extraordinário acerca dessas irmãs capixabas. As irmãs nasceram com o peito colado, chama-se Xipofagia, eram irmãs Xipó, Xifópagas, isso, Rosalina e Maria Davel, de 1900, essa cirurgia foi realizada no Rio de Janeiro pelo famosíssimo doutor Chapô Prevô, é isso aí gente, essa é uma curiosidade, tem gente que não sabe, vai na Praia do Canto, está lá, rua Chapô Prevô, quem é Chapô Prevô, olha ele aí, as irmãs Xipofagas nasceram segundo publicado em veículo de imprensa nas Pindobas, a avó ou bisavó ou tiavó paterna delas, Maria Eugênia de Jesus, viúva de João Francisco Dávila, era proprietária da Fazenda Santo Antônio do Oriente, na confluência do Rio Pindobas, com o Ribeirão Taquaro Sul, este é tributário do Rio Viçosa, afluente do Rio Castelo, e passaram a primeira infância em Ribeirão do Costa, no então Alto Guandu, hoje Afonso Cláudio, a terra da minha bisavó, onde nasceu minha tia Maria Áurea, tia filhinha, família Bride, italiane, da minha avó Melânia, Afonso Cláudio, pontões, né? Agora, voltando à cirurgia aqui, gente, deixa eu continuar mostrando fotos, que tem várias fotos interessantes, né? A cirurgia consta dos anais da medicina mundial, foi realizada no Rio de Janeiro, e é uma cirurgia que foi totalmente fotografada, uma coisa incrível, gente, incrível essa cirurgia, foram feitos moldes, tá vendo? Tá vendo? Antes da cirurgia, uma coisa inédita no mundo, né? Pelo menos dentro da literatura. Como a primeira separação de sucesso no mundo, também foi a primeira radiografia de chifópagas do mundo, tecnologia disponível somente há três anos, né? Desde 1897. São 23 fotografias, fotos da cirurgia existente no Arquivo Público Mineiro, fotos nas páginas 214 a 236, Fernando de Stefani disponibilizou, são fotos incríveis, gente. As irmãs siamesas capixabas Rosalina e Maria da Vel, fotografadas por Marque Ferré, fotógrafo de Dom Pedro II, em 1899. Doutor Eduardo Chapô Prevô, ele era professor de Histologia da Faculdade de Medicina do Rio, alcançou renome pela cirurgia brasileira, o seu feito levando a medicina brasileira a patamares superiores. Ele foi responsável no Rio de Janeiro pela realização da primeira cirurgia de sucesso para a separação de irmãos siameses no mundo. Ele separou as gêmeas e uma sobreviveu, né? A única que sobreviveu, será que é isso mesmo? Deixa eu continuar lendo aqui para não errar nada. Essa pesquisa, gente, eu fiz ela já tem bastante tempo, né? Uma pesquisa de 2015. Agora, apesar disso, foi um fato importantíssimo na história da medicina. Os pais das siamesas tinham dez filhos e, sem recursos, deixou Rosalina e Maria, de sete anos de idade, aos cuidados da família Chapô Prevô. Rosalina foi adotada pelo doutor Eduardo Chapô Prevô. O Jornal do Comércio, de 23 de setembro do ano de 1900, na virada do século, trouxe a notícia de que uma quantidade de dinheiro considerável havia sido arrecadada em favor da menina Rosalina no valor de dez contos e oitocentos e quarenta e quatro mil e trezentos réis, dos quais um conto e novecentos e vinte mil e seis cem réis foram entregues ao doutor José Gomes Pinheiro Júnior, possivelmente para ser levado à família em Afonso Cláudio. A família também recebeu doações do Brasil inteiro e o restante do valor foi convertido em apólices da dívida pública nacional. Está vendo? Interessante, né? Inteligente. Nesta ocasião, Rosalina excursionava pela Europa com o doutor Chapô Prevô, claro, para mostrar as técnicas que ele utilizou para fazer a cirurgia. Uma coisa inédita, importantíssima. Deixa eu continuar mostrando aqui as fotos. Está aí a equipe de médicos, inclusive o doutor Eduardo. Aí o doutor Eduardo com as meninas na mesa antes da cirurgia, com seus assistentes. Aí as duas meninas. Fotos de Mark Ferreira, hein, gente? Do fotógrafo Mark Ferreira. Aí continua aqui. Nesta ocasião, Rosalina excursionava pela Europa, né? Onde foi fruto bem sucedido da inédita intervenção cirúrgica. Ela mostrou, né? Ele e ela mostraram a cirurgia. A menina tinha 7, 8 anos. Exibido para as principais plateias mundiais. No dia 9 de outubro de 1900, Chapô Prevô apresentou a menina Rosalina à Academia de Medicina de Paris, sendo a sessão assistida por muitos brasileiros. Depois de sua apresentação em Paris, Rosalina também foi notícia em vários jornais da França. Eu vou fazer uma pesquisa agora, rápida, daqui a pouco, e faço um novo vídeo mostrando essa excursão do Dr. Chapô Prevô com Rosalina pela Europa, especialmente na França, né? Aí, na cidade do Rio de Janeiro, Rosalina ficava durante quase todo o dia na casa da sogra do Dr. Pinheiro, que, como a sua, ficava situada no Morro da Glória, atrás da igreja, lá no outeiro da Glória. Menos de um ano depois da cirurgia, já subia bem as escadas do Morro. Dizia ela, seguro bem no corrimão, porque eu não quero cair. Aí, essas fotos são incríveis, gente, e mostram o primeiro raio-x, tirado em 1900, de irmãos siameses, né? Das duas irmãs, Rosalina e Maria, sete anos de idade. A cirurgia foi muito bem sucedida. Aí, são fotos durante o procedimento cirúrgico. Você vê como é que era uma sala de cirurgia no ano de 1900, né? No Rio de Janeiro, na escola de medicina, né? Aí, é um dos fotógrafos que eu encontrei, que também fotografou as meninas, né? Aí, a recuperação. E aí, depois, é a Rosalina com os filhos, né? Anos depois, aí, ó. Caso único na história da cirurgia. Da revista O Cruzeiro, de 1948, 48 anos depois, ela deu uma entrevista boa para a revista O Cruzeiro, mostrando tudo, né? Ainda vive Rosalina, sadia e feliz, a ex-chifópaga de Chapo Prevô, a mais sensacional intervenção cirúrgica realizada no Brasil. Veja tudo como, vejo tudo como um sonho brumoso, diz a sobrevivente. Essa matéria da revista O Cruzeiro está na Biblioteca Nacional e é reportagem de Raimundo de Andrade, fotografias de Leterri e Marcel Cognac. Aí, a Rosalina, né? Que sobreviveu à cirurgia. Aí, o doutor Chapo Prevô. Era um homem bonito, né? E aí, são as fotografias. Aí, Rosalina Henrique. Rosalina Henrique. Ex-chifópaga, a não ser a saudade da sua irmã Maria, vive hoje feliz com seus filhos. É saudável e tem todas as funções normais, segundo a revista. Aí, a cirurgia é uma coisa realmente inédita e sensacional, gente. Que a gente traz aqui para vocês no Memória Capixaba. Tem uma outra história, também, de 1920, de um curioso caso de xipofagia em Vitória, em 1920. Acaba de ser verificado, num dos arrabaldes desta capital, um curioso fenômeno. Dona Malvina Silvestre de Almeida, esposa do Sr. Felicíssimo de Almeida, deu à luz a duas crianças xifópagas. O fenômeno teratológico apresenta-se formando a união de uma só peça, dando-se a união ao nível da região umbilical, sendo a cavidade abdominal comum aos dois. Os membros superiores estão colocados normalmente, o mesmo não acontecendo com os inferiores que saem dos flancos. Isso aconteceu em Vitória, tá? Nos anos 20, 20 anos depois da Rosalina e da Maria no Rio, que são de Afonso Cláudio, né? O fenômeno apresenta a forma de uma figura de carta de baralho. Por intervenção do Dr. Ariobaldo Leles, os pais dos xifópagos permitiram que fosse conservada a peça que foi embalsamada, tendo feito o serviço ao Sr. José Pascoal. Infelizmente, essas duas crianças não sobreviveram, né? Estavam sob os cuidados do Dr. Ariobaldo Leles. Mas consta que esse curioso fenômeno será transportado para aí e oferecido ao Museu da Faculdade de Medicina na capital federal, no Rio de Janeiro. Então, são dois casos, né? Um em Afonso Cláudio, com a Rosalina e a Maria. A Maria faleceu, a Rosalina sobreviveu na cirurgia. O Dr. Chapô prevou nessas fotos que vocês estão vendo aí. E depois um caso de crianças também sem amesas, que faleceram, infelizmente. E foram, a mãe foi cuidada pelo Dr. Ariobaldo Leles. E é isso, gente. Essa pesquisa que a gente faz aqui no Memória Capixaba. Estamos aqui todos os dias fazendo nossas pesquisas. Valeu, obrigado.